Clientes e amigos da Sigma, preparei essa dica de operação falando da GAC90, mas que vale para a grande maioria das câmeras Panasonic, como a 130, a 160. É sobre White Balance, muita gente liga para o nosso suporte técnico ainda com uma certa confusão na configuração do White Balance dessa câmera. Vamos entender bem. Tanto na C90 como nas demais, tem a chavinha de White Balance com três posições, ok? Apenas a 90, ela não tem, na verdade a 90 não tem a chavinha física, mas ela tem a chave lógica, tá? Ela tem uma chavinha A e B, lógica, você transforma A e B e tem também a posição Preset, que pode ser variado, pode ser, você pode colocar na posição Preset, 3 e 200, 5 e 600, você pode, ou variável. O que é esse variável? E é um dos objetos maiores das perguntas. O variável é justamente quando você quer determinar o número, os graus Kelvin. Você quer colocar, por exemplo, em 3,800 Kelvin, exatamente nesta temperatura de cor. Então, você vai deixar lá em variável e alterar para 3,800. Eu vou mostrar isso, como é que funciona. Então, a gente vai ver. Primeiro, o procedimento básico de White Balance e a configuração. Transformar, já que a gente está fazendo com a 90, transformar a 90 com duas chaves de White Balance, A e B, e falar desse variável, como é que é que eu configuro o meu White Balance para variável e eu determino a temperatura em Kelvin. Vamos ver isso na câmera, ok? Vamos fazer o procedimento de White Balance. Deixa eu passar o On Screen Display para fora, para que vocês consigam acompanhar as mensagens da câmera, para ficar mais fácil aí o entendimento. Vamos lá. Então, eu estou aqui entrando no menu, no menu de Switch e Display. Vou navegar aí até a página 3. Eu estou numa C90, ó. Video, Alt, On Screen Display. Eu vou passar para On. Ok. Agora nós temos aí todas as informações. Temos todas as informações na tela. Então, primeiro procedimento básico de White Balance. O que eu vou fazer? colocar a íris em automático para que ela faça a leitura do ambiente. Selecionar a chavinha A e apertar o White Balance. No caso desta câmera C90, você tem na lateral dela uma tecla WB. É nessa teclinha aí que você vai fazer todo o procedimento. Muita atenção que a cada vez que nós pressionamos essa tecla, ela vai mudando de situação. Por exemplo, ela está atualmente em 3.200 Kelvin. Cada vez que eu pressionar, ela vai mudando até chegar na temperatura A ou na variável. Vamos ver cada passo. A cada vez que eu pressiono, isso é até uma dúvida recorrente, ó. De 3.200, eu pressionei, ó. Foi para 5.600. 3.200, variável e chavinha A. Nós vamos usar a chavinha A para bater branco. Então, já estou com a íris, tá? Agora tem um botãozinho de íris, ó. Vamos passar a íris para automático. Só momentâneo, né? A gente não trabalha nada em automático na câmera, mas só para fazer a leitura do ambiente. Eu coloco ela em automático, ó. Viu que ficou a AGC? Controle e ganha automático, né? Automático e ganha em controle. Que nessa câmera significa que a íris está no automático. Chavinha A, CH e vou lá fechar no branco. Sob a luz de onde eu vou gravar. No caso, eu pretendo gravar aqui, ó, a Mafalda, né? Nossa atriz Mafalda. E, então, eu vou fechar totalmente no branco. Pode até estar focado. Vou fechar. Tem uma folha branca. Poderia ser isopor. Poderia também ser aquela carta cinza, que seria ainda mais apropriado. Mas, enfim. Estou na chavinha A. Agora, muita atenção, muita gente erra aí. Pressiona só uma vez o White Balance, ela já vai mudar de valor. Já vai de novo para 3,200. Não. Agora, você tem que, na chavinha A, fechado no branco, você tem que pressionar de novo a tecla White Balance e segurar até que a câmera faça o procedimento. Aperta de uma vez, aperta e segura. Ó, ela vai piscar. W7, ok. Agora, está batido o branco. Tá? Muito bem. Então, isso é uma forma. Ou seja, a minha memória, a chavinha A está no branco. Se eu tocar na tela aqui, que é touchscreen, você vai ver, observa, que tem aí, ó, ACH do lado de shutter, ó, ACH. Se eu pressionar esse A, ele vai virar B. Ó, pressiono ACH, virou BCH. Isso me permite fazer um outro White Balance para uma outra situação. Imagina que eu estou numa situação, numa sala, num ambiente interno, faço a memória A, vou para um ambiente externo, memória B. De modo que eu tenho duas memórias para eu trabalhar. Observe que, enquanto eu estou de A com o B, ó, vou trocar de novo na tela, ó, quando eu passo de B para A, ó, há temperaturas diferentes, ó, a cor está diferente. Isso significa que ela já foi, essa memória B foi utilizada em um outro ambiente. Essa é a forma correta de fazer aí o White Balance. Agora, existe também a situação de que eu estou num estúdio e a luz é conhecida ou, por razões artísticas, etc., é solicitado trabalhar numa determinada temperatura. Então, aí, o diretor de fotografia me pede para que configure a câmera para 3.800 Kelvin. Ele tem as razões dele. Regra número 1 do bom cinegrafista, jamais discuta com o diretor de fotografia. Ele está te pedindo algo que ele sabe o que ele está pedindo. Então, ele pediu 3.800, você entregue 3.800. Como que fazemos isso com essa câmera? E é muito semelhante com a AG A630 e A160. A diferença é que a A130 e A160 tem chavinha física. Essa aqui é chave lógica. Então, eu vou navegar teclando o White Balance até ficar variável. De ACH vai para ATW. De ATW lock, 3.200, 5.600. Variável. Chegou onde eu queria, em variável agora. Então, o que eu faço? Vou entregar 3.800 para o diretor de fotografia. Vou pressionar, agora em vez de ACH ou BCH, está lá, VAR, de variável. Vou selecionar o variável, teclinha. E está aí a possibilidade de mudar em Kelvin. Está 4.800. Vamos baixar aqui para 3.800. Pronto. 3.800. Assim, trabalhamos com temperatura variável. Uma última observação. Acerca de também alguns enganos cometidos na linha Panasonic na hora de fazer o White Balance. Isso acontece com a GHMC 40, com a 80. Muita gente comete esse mesmo equívoco. Olha, não confunda. Para bater branco, então, é em ACH ou BCH. Muita gente bate em ATW. Quando chega em ATW, confundindo com a chavinha A. Então, observa só que você tem ATW, não é a chave A, é o automático da câmera. O Automatic Tracking White Balance. Então, não é aqui. Quando você joga em ATW, ela já faz, ela entra no White Balance automático, já fez o balanceamento de branco. E o grande problema do ATW é que ele oscila. Ele vai oscilar de acordo com as mudanças de luz. Fica que nem câmera, nada pode ser em automático. Só em situações de emergência. Ou quando nós nos utilizamos do automático para o nosso benefício, como um push-out de foco, coisas assim. Ou um push-out de íris, para ela fazer a leitura antes do White Balance. Aí, ok. Porém, nas situações que você precisar usar ATW, a gente sempre orienta os nossos treinamentos a usar um botão Assign, colocando ATW Lock. Aí, esse botão, se você precisou jogar em automático, aperta o ATW Lock para que ela não fique oscilando. Senão, as cores ficam oscilando feito íris. Então, é assim que a câmera se comporta em modo automático. Então, lembra disso. Não confunda ATW com a chavinha A, por favor. Então, mais uma vez, tem aqui ATW, aí você tem ATW Lock. Então, jogou no ATW, joga para Lock ou programa um botão. E aí tem os 13200, 5600, variável que eu acabei de explicar. E, finalmente, a chavinha A, que quando tocamos aí no LCD, aparece o A e pode virar B. E, aproveitando que estamos falando de dicas para a GAC90, tem mais uma dica para vocês e essa é muito importante. Saiu, neste mês, no último mês de fevereiro, uma atualização de firmware para a GAC90. Sugestão. Baixe essa atualização e instale. Como é que eu faço? Olha, eu vou te passar, vou passar para vocês aqui o site, que é o site da Panasonic do Japão. www.pass.panasonic.co.jp E procura aqui, olha. Olha, no dia 16 de fevereiro de 2015, tem esse update a GAC90. Você baixa esse procedimento e lá contém, além do arquivo, o passo a passo de como gerar o cartãozinho para fazer a atualização desse firmware. Faça essa atualização porque ela contém melhorias na parte de áudio. Então, recomendamos que você faça isso. Qualquer dúvida, consulta o Departamento de Suporte Técnico da Sigma. Essa foi a dica de hoje para os produtos da Panasonic. A Panasonic é a GAC90, a GAC130 e a A160. Fica ligado aí na TV Sigma que outras dicas virão.